O seu primeiro tropeço, não sei se dá para considerar um empate como um tropeço diante de um Curitiba, que é um time que vai brigar pelo mesmo campeonato que o Goiás mas eu gostaria de saber a análise que você faz desse jogo, desse empate do momento que você está tendo diante de problemas de lesão tendo que fazer mudanças forçadas e não conseguindo ter os êxitos nos dois últimos jogos e essa sequência diante desses tantos problemas e resultados que não vêm acontecendo Vamos lá, bom, é o que você falou, acho que eu não vejo como um tropeço porque jogar com o Curitiba, são duas equipes de Série A, jogo de igual para igual acho que falei que no começo quem ia ganhar ia ser o torcedor claro que a gente sai com o sentimento, poxa, pelo primeiro tempo que nós fizemos acho que a gente poderia sair com o resultado positivo mas o Curitiba é uma grande equipe, acho que a análise não é o tropeço melhorar, evoluir, perdemos alguns jogadores por lesão, isso faz parte também do processo o Ângelo sentiu um pouco no aquecimento, achou que dava para ir e aí foge um pouco do que nós treinamos dentro da semana então é ter tranquilidade, fizemos um jogo com quase 16 finalizações, pelo que eu vi tínhamos que ser mais assertivos para poder reverter porque quando você toma o gol no início, não é fácil então o time absorveu bem, o time teve tranquilidade, foi dando volume criou e faltou a última bola então agora é recuperar, acho que o nosso jogo quarta-feira é um jogo muito perto então amanhã cedo já temos trabalho, temos que ver como é que está todo mundo para tomar a melhor decisão para a quarta Márcio, André Rodrigues da Band News, Fred Sport, estamos ao vivo aqui, boa noite professor, Paulo Baia hoje, tudo bem professor? o Paulo Baia hoje foi criticado de novo, pelos críticos e pela torcida de que forma que você trabalha o Paulo Baia no dia a dia para de repente ter a recuperação do jogador você ainda confia na recuperação do Paulo Baia de repente não seria mais interessante agora ficar no banco ele que vai ser muito criticado nos últimos jogos e sexta o senhor colocou sobre a janela de Júlio, as seis peças, os seis reforços você está louco para chegar Júlio, para chegar os reforços para o ataque do seu time? cara, vamos lá, acho que o Paulo tem que ter um pouco de tranquilidade, né? eu acho que o início ali não deu, quando você critica tendo o jogo acho que já faz três minutos do jogo ele já estava sendo criticado eu acho que a torcida precisa ter um pouquinho de paciência porque vai ficar aqui sempre triturando seus jogadores, né? eu acho que quando a gente coloca o Alejandro também a gente sabe que ainda os meninos não estão prontos ainda para uma situação o Pedrinho entrou bem depois, fez um jogo importante tem que ter um pouquinho de calma, sabe? pelas peças que nós estamos perdendo senão daqui a pouco a gente não tem jogador e vamos ficar queimando o que a gente está fazendo com a base então tem que ter um pouquinho de paciência ele tem que ser maduro, isso faz parte, né? a gente vai ser sempre ovacionado quando ganha e criticado quando perde ele demorou para entrar no jogo porque a crítica estava pesada em cima dele e depois ele começou a entrar no jogo tomou uma pancada ali quase foi sério ali, né? com a perna bem machucada então assim, a gente tem que estar acostumado com isso ele precisa crescer, vai crescer dessa forma porque depois a hora que a bola entra a torcida vai abraçar então vamos trabalhar eu não gosto de tirar eu não gosto de tirar para ficar preservando porque ele está se dedicando taticamente, está ajudando a gente tem uma bola parada importante é um jogador que merece estar com a cabeça um pouquinho mais calma tranquilo a torcida precisa apoiar nesses momentos porque, pô, você toma um gol com dois minutos e já com três minutos só vai, só vai, só vai e aí a gente jogou e o torcedor ele tem esse direito, né? mas acaba dando arma para o adversário então a gente precisa ser inteligente o time foi maduro acho que os jogadores ali cobraram bastante deram apoio para ele agora, a próxima janela ela é importante para todas as equipes quem estiver trabalhando bem vai aproveitar eu tenho que pensar sempre no próximo jogo com o que eu tenho com a realidade, né? então eu falo muito de uma mão abraço o sonho a outra realidade a realidade é o jogo do Santos eu preciso colocar quem está melhor tecnicamente e fisicamente Márcio, boa noite Carmo Nifo da PUC TV da Rádio Difusora na sua avaliação o que que faltou para o Goiás nesses dois últimos jogos contra Mirassol e hoje contra Curitiba para ter o êxito necessário de conseguir a vitória não, eu acho que assim o jogo o jogo passado já não comento mais já virou a página o jogo de hoje faltou o gol faltou o gol tivemos aí 65% de posse de bola 16 finalizações faltou o gol faltou a gente caprichar um pouquinho faltou um pouco de 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 ter um pouco de tranquilidade no último terço para poder fazer o gol acho que o primeiro tempo eles deram um chute fizeram o gol o segundo tempo com as trocas eles também tinham que vir para cima e ficou um jogo igual e aí quando o Juninho cansa pede para sair o Wellington cansa pede para sair o Dieguinho também cansou e machucou a perna então quando você perde esses jogadores a tendência é dar uma caída então por isso que é importante ter um elenco grande para poder manter o nível do primeiro tempo como foi para o segundo tempo boa noite professor Igor Bernardes emeraldino.com o senhor falou agora há pouco sobre a entrada dos jovens do Pedrinho e do Alejandro em cima disso você colocou esses dois jogadores no momento em que o Curitiba estava criando boas chances de gol o Curitiba estava chegando finalizando e aí você lançou os dois garotos e lançou também o Ian Lucas outro garoto também que está aqui no elenco eu queria saber como que você enxerga esses jovens hoje eles estão prontos para ajudar o Goiás dentro da Série B? cara boa noite a gente tem que tomar cuidado nessa questão a gente está vendo o Dorival na seleção tendo cuidado com o Hendrick que já é uma realidade nós também precisamos ter tranquilidade com os nossos atletas que vem fazendo grandes jogos ali na base não vai ser toda hora que eles vão fazer grandes jogos então assim esses jogadores que são o futuro do Goiás a gente precisa formar a gente precisa dar dar minutagem para que eles possam jogar então é um pouquinho de tranquilidade eu não lancei era um momento importante porque se eu coloco jogadores para defender o Curitiba estava querendo nos atacar então era importante também pressionar ter uma transição importante a entrada do Ian o Ian é um meia é um meia de qualidade e a gente tentou ali tirar o marcão para tentar ser um pouco mais agressivo porque senão nós estamos em casa eu queria ganhar o jogo também a gente acabou o jogo aí com vários jogadores na frente o Breno brigando bastante ali não tomou algumas decisões importantes mas já nos ajudou em outros jogos então assim é calma tranquilidade aprender esse crescimento do tamanho desses jogos vai fazer com que eles melhorem para que eles evoluam e eu sempre falei para vocês o jogador com 23 anos e meio 24 termina a formação deles então só vão crescer nesses jogos então assim é claro que o torcedor quer vitória quer 3 pontos quer goleada mas a gente precisa entender que do outro lado tem uma equipe com muita qualidade então acho que o que a gente precisa até é ter muita coragem se impor mais então agora fora de casa a gente vai ter que ter coragem se impor também jogar um jogo grande é um jogo super difícil mas a gente vai lá para buscar a vitória Márcio boa noite Zé Roberto lá do CBN na reta final do jogo ali estava pertinho de você lá o Luiz Henrique o LH e visivelmente ele estava muito desgastado você chegou a se arrepender nos minutos finais vendo ele ali tendo aquela dificuldade não ter tirado naquelas últimas duas mudanças quando você tirou o Marcão e tirou também outro jogador é que na verdade boa noite a gente precisa entender o que está acontecendo dentro do jogo não era só o LH então a gente precisava ver o Dieguinho também estava machucado então às vezes a gente olha assim o Sander não está pronto o Sander ainda está voltando de uma lesão então era importante ali então quando 3-4 pediram a substituição porque também tiveram traumas então com a saída do Ângelo você perde um momento importante ali dentro do jogo e a gente tem que ser assertivo e tomar as decisões então quando eu vi que ele cansou eu pedi para ele ficar um pouco mais e para o Pedrinho fazer essa função e atacar melhor então faz parte nem toda hora a gente vai tomar as decisões que a torcida quer porque a gente precisa entender o que está acontecendo dentro do jogo Zanardi boa noite sei que ainda está no calor desse jogo mas já na próxima rodada a Série B é assim não tem como respirar muito já na quarta-feira tem um jogo contra o Santos que é um time que pelo investimento todo mundo cota para subir até mesmo para ser campeão mas vem mal quatro derrotas seguidas dá para o Goiás aproveitar essa má fase do Santos e conquistar um bom resultado na Vila Belmiro boa noite jogo igual jogo grande o momento deles é ruim mas é uma grande equipe a torcida vai vai lotar Vila Belmiro então assim a gente precisa entender o que ficou para trás ficou é ter personalidade ir lá buscar a vitória aproveitar o nosso momento jogar nós estamos no G4 né nós estamos aqui em cima brigando pelo G4 então é tranquilidade é tranquilidade porque a Série B não dá essa oportunidade né então a gente já tem quarta-feira o Santos no domingo já temos um clássico e assim na outra semana depois já tem América Operário e assim sucessivamente então é tomar as melhores decisões com quem está fisicamente melhor para que a gente possa vencer e vencer bem fora de casa valeu gente